O nome do Senhor Jesus e nos abençoa Pai pela tua graça, amém. O nome do Senhor Jesus e nos abençoa Pai pela tua graça, amém. O meu agradecimento, pastor Mauro, por ter confiado a gente estar aqui para trazer a palavra mais uma vez. Todos os obreiros, meu pastor local do distrito do Centro Evangelístico, o pastor mais bonito de todos, ele é o meu. Glória a Deus. Também está aqui nessa noite, minha filhota também ali, aquela moça bonita ali, é minha filha também. Levanta a mão, hein, filha. Glória a Deus. A esposa não pode estar, que está estudando, amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Livro de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. Enquanto você vai abrindo aí, procurando. Quando Jesus andava na terra, 5 mil pessoas diariamente o seguiam. Das 5 mil pessoas que diariamente o seguiam, só 500 viram ele ressuscitado. Das 500 que viram ele ressuscitado, só 120 estavam no dia de Pentecoste. Só 120. Dos 120 que estavam no dia de Pentecoste, 70 eram discípulos. E havia também, amados, 12 apóstolos, mas agora não mais 12, agora 11. Porque dos 12, amados, tinha um que era traidor. Só 11 eram verdadeiros. Mas dos 11 verdadeiros, e aqui que eu quero encerrar, 3 deles eram íntimos. Pedro, Tiago e João. Eles estavam sempre mais próximos do Mestre. Então, nessa noite, não me importam as cadeiras vazias que estão aqui. Eu estou olhando aqui e eu creio que Deus está fazendo o mesmo. Ele está procurando os íntimos aqui nessa noite. Não importa quantos, o que importa é que você seja íntimo de Jesus. Tem alguém íntimo aí? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Me ajuda um pouquinho mais no som, por favor. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8, que nós mencionamos, está escrito. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Porque conheci os seus sofrimentos. E fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, larga, terra que mana leite e mel. Lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Felizeu, do Eveu e do Jebuseu. Só até aqui. Pode tomar os vossos assentos na presença de Deus. Mas não esqueça, se você é íntimo, você tem intimidade. Você vai adorar, você vai glorificar Ele. O teu glória a Deus, o teu aleluia não vai me emocionar. Porque eu sou acostumado a pregar em alguns lugares que nem pode dar glória a Deus. Mas eu vou lá e prego. Se me chamo, eu vou lá e faço a minha parte. Mas aqui você tem liberdade para adorar. Se você não adorar, eu só vou entender que você não é íntimo dEle. Porque os íntimos vieram aqui para adorar a Ele nessa noite. Vieram aqui para glorificar a Ele nessa noite. Amados, o texto que nós lemos mostra quando o povo de Israel estava no cativeiro. Estava lá oprimido. No Egito. Amados, e eles começaram a aclamar a Deus. A palavra nessa noite é para aqueles que estão com o coração aflito. Para aqueles que não sabem o que fazer. Para aqueles que precisam de uma resposta de Deus. Pois eu quero nessa noite te dar quatro motivos ou quatro razões para você tranquilizar o seu coração. Quatro razões ou quatro motivos para você tranquilizar o seu coração. A Bíblia nos mostra que eles estão clamando. Deus se manifesta a Moisés no monte de Oreb e diz a Moisés o texto que nós lemos. E a primeira coisa que o Senhor disse a Moisés, ele disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. O primeiro motivo para você tranquilizar o seu coração é que você não serve a um Deus cego. O seu Deus vê. E a Bíblia diz que ele vê atentamente. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo aquilo que você está vivendo. E até aquilo que ninguém viu ainda na sua vida, Deus está vendo também. E nessa noite, porque ele está vendo, tranquiliza o seu coração. Porque a vitória de Deus chegará para a sua vida. Tranquiliza o seu coração, porque Deus está vendo e vai fazer alguma coisa. Só quem crer que ele vai fazer, dá um grito de glória para não perder o costume. Aleluia. O nosso Deus não é cego. Outrora servimos a deuses que tinham olhos só por ter, né? Salmo 115, Salmo 135. Mas agora não. O nosso Deus tem olhos e olhos para ver. O nosso Deus vê. A Bíblia diz, irmãos, no Salmo 33, verso 13 e 14, que da sua morada, ele contempla todos os moradores da terra. A Bíblia diz no Salmo 33, verso 18 e 19, que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e conservá-los vivos diante da fome. Aleluia. Ou seja, Deus está vendo. Deus está contemplando. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio. Nem o ímpio se escapa dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Há uma passagem bíblica que expressa isso que eu quero compartilhar com você, que está no livro de Gênesis, capítulo 16, quando Sara, ela diz para Abraão, olha Abraão, quem sabe não é de mim que vai vir o filho da promessa. Abraão deita-se com a escrava Agar e dela vai vir o filho da promessa. Porque, segundo a tradição, a escrava não era dona do seu filho. O filho gerado na casa do seu senhor e da sua senhora pertencia a eles. Então Sara disse, vou dar uma ajuda para Deus, vou fazer Abraão deitar com a escrava, o filho dela vai ser o meu filho. E a Bíblia diz que Abraão deu ouvido a Sara deitando-se com Agar e agora Agar estava grávida. E quando ela estava grávida, Sara se sentiu inferior, desprezada por Agar e começou a maltratá-la. E a Bíblia diz que Agar foge da casa de Abraão e de Sara. E a Bíblia diz que quando ela estava em um lugar, amados, que havia uma fonte. E ela estava ali naquela fonte, apareceu o anjo do senhor a ela e disse, Agar, volta para a casa do teu senhor e da tua senhora. E fez promessas a ela relacionado a criança que estava no seu ventre. Mas o que me chama a atenção está no verso 13 do capítulo 16 de Gênesis. Ela diz o seguinte, agora eu sei que tu és Deus. Deus de vista, porque os meus olhos viram aquele que me vê. O que ela está dizendo com isso? Eu fugi de Sara, eu fugi de Abraão, mas ninguém foge dos olhos de Deus. Deus, Ele vê todas as coisas. Quem serve é o Deus que vê nessa noite, adore, glorifique, exalte. Ele está vendo a tua aflição. Ele está vendo o que você está passando. E nessa noite Ele está aqui para te dar a vitória. Aleluia. Porque Deus vê. Não se assuste. Mas a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4 verso 10. Que Deus tem sete olhos e procorre toda a terra. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 139 verso 5 e 16. O salmista diz. O Senhor viu o seu corpo ainda em forme. Quando estava dentro do ventre da sua mãe. Deus já tinha visto ele. Aleluia. Porque Deus vê. O primeiro motivo para você tranquilizar o seu coração. É que o seu Deus não é cego. O seu Deus está vendo tudo. Está vendo tudo. Está vendo tudo que estão até mesmo maquinando contra você. Deus está vendo. Aleluia. Deus está contemplando. E nessa noite pode acreditar. Que a vitória é sua em nome de Jesus. A segunda razão ou motivo para você tranquilizar o seu coração. Será a continuação do verso. A Bíblia diz. Diz-se o Senhor. Tenho visto. Atentamente. A aflição do meu povo. Que está no Egito. Tenho visto porque não sou cego. E ele diz agora o seguinte. E tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus opressores. A segunda razão. Para você tranquilizar o seu coração. É que o seu Deus não é surto, irmãos. Aleluia. Ele não só está ouvindo a tua oração. Mas está ouvindo o teu gemido. Ele está ouvindo, amados. O teu gemido de sofrimento. Por causa dos teus opressores. E porque Deus está te ouvindo. Tem resposta de Deus nessa noite. Tem resposta do céu para a sua vida nessa noite. Tem alguns que estão crendo. Estão manifestando. Levantando a mão. Eu estou dizendo que tem resposta do céu nessa noite. Porque Deus está ouvindo. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1. Que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. E nem seu ouvido agravado. Para que não possa ouvir. A Bíblia diz em 2 Cônicas 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Aleluia. E ele promete mais no verso 15, no verso 16. Ele prometeu que os seus olhos e o seu ouvido estariam sobre a sua casa todos os dias. Aleluia. Ele prometeu que os olhos dele e os ouvidos dele estariam sobre este lugar. Você não serve a um Deus surdo. Você serve a um Deus que te ouve. A Bíblia diz no Salmo 94, verso 9. Quem fez o ouvido, não ouvirá. Quem fez os olhos, não ouvirá. O salmista está dizendo na nação de Israel. Vocês acham que o Deus que nos deu ouvidos, não está ouvindo? O Deus que nos deu olhos, não está vendo? Amados, Deus está ouvindo e Deus está vendo. Aleluias. E porque ele está ouvindo e está vendo. Do jeito que está, não continua. Do jeito que está, não permanece. Do jeito que estava, não vai continuar. Porque Deus está aqui para te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluias. Deus ouve. Porque ele ouve. Tranquilize o seu coração. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo a tua oração. Está ouvindo o que estão maquinando contra você. Está ouvindo. Fica tranquilo. A mesma Agar que conheceu o Deus de vista, ela conheceu o Deus que ouve. Agora o menino já tinha nascido. Já estava com aproximadamente 16, 17 anos. Mas também Isaac já tinha nascido. E agora Sarah fica com ciúmes do filho da escrava. E com medo que o filho da escrava roubasse a promessa do seu filho. Ela obriga Abraão a mandar embora a escrava. Com o seu filho. Gênesis 21, verso 14. E sempre que eu leio esse texto. E eu já li algumas vezes. Porque eu já li a Bíblia mais de 40 vezes. Amados. Eu me questiono. Agar foi mandada embora? Ou foi condenada à morte? Por que o senhor diz isso? Abraão era rico. Quando foi para salvar o seu sobrinho Ló, ele pegou 318 servos gerados na sua casa. Ou seja, 318 homens que foram gerados dos seus escravos. Ele simplesmente dá uma botija de água e um bocado de pão. Um pão para a mulher. Embora com o seu filho. Abraão poderia ter dado vários animais. Muito mantimento. E alguns criados também para ajudar ela. E ainda, o caminho que coloco ela é o deserto. Você vai embora. Você vai aqui, ó. Pelo deserto. E você tem essa botija de água e esse bocado de pão. Ou seja, você vai andar até acabar essa água e o pão. Quando acabar, você vai morrer. Eu só vejo isso. E a Bíblia diz que a água é a primeira que acaba. E quando a água acaba. Amados, a Bíblia diz que o menino começa a gritar de sede. E a Bíblia diz que Agar, para não ver o filho morrer. Ela se distancia dele um tiro de arco. 150 metros. Para não ver o filho morrer. Amados. E quando ela estava nessa situação. A Bíblia diz que um anjo bradou do céu. E disse Agar, Agar. Não temas. Porque Deus ouviu o clamor do menino. Eis aí uma fonte de água. Sacei a sede do menino. Eu não vim do céu e nem sou anjo. Mas estou aqui como profeta de Deus para dizer para você. Deus ouviu o teu clamor. E para o teu deserto, Deus vai te dar uma fonte de água. Aleluia. E sabe o que aconteceu, irmãos? O que era para ser a morte. O deserto que era para ser a morte. Virou a casa deles. Se você ler a continuação do texto. Vai ver que eles habitam no deserto. Ismael vira um poderoso caçador no deserto. Porque deserto é difícil. Mas se tiver fonte de água, você vive no deserto. Não entendi, pastor. Não importa onde você esteja. Deus, que Deus prepare uma fonte de água para você. Você sobrevive. Aleluia. E sabe o que acontece, irmãos? O lugar que era o deserto. O lugar difícil. Fez ele ser um homem poderoso. Fez ser um homem mais forte. Tem momentos na nossa vida que Deus permite que a gente habite em lugares difíceis. Para que nós sejamos poderosos na fé, na graça. Não são. Aleluia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia. Deus ouviu. Isaías, capítulo 38. Vai falar da minha passagem do rei Ezequias. O rei estava doente. Deus manda o profeta Isaías lá. E a palavra do profeta era essa. Põe-a em ordem a tua casa. Porque certamente morrerás e não viverás. Essa era a palavra do profeta. Põe a tua casa em ordem porque certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Isaías vira e vai embora. Só que quando ele vai embora, a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede. E ele chora e ora. E ele diz para Deus na sua oração. Lembra que eu andei na tua presença e fiz o que era reto diante dos teus olhos. Deixa eu ver um parênteses para explicar algo para você. Até nem é a mensagem, mas é importante você saber disso. A oração dele não é no presente. A oração dele é no passado. Ele não ora e diz Senhor, eu ando na tua presença. Eu faço o que é reto diante dos teus olhos. Ele diz, lembra que eu andei. Que eu fiz. E era lógico que ele não estava andando e nem fazendo porque a palavra ela põe ordem a casa porque vai morrer. E quanto você tiver oportunidade de andar na presença de Deus ande. Enquanto você puder fazer a vontade de Deus, faça. Porque se um dia você escorregar se algum dia você tropeçar pelo menos você vai poder apelar para a memória de Deus e dizer, lembra Senhor que eu quando pude eu fiz quando eu pude eu andei. Aleluia. Porque tem gente, irmãos, que nunca anda nunca faz e se um dia precisar está lascado. Amém. Deus diz para Isaías volta lá. A Bíblia não diz que Isaías falou mas eu creio que ele pensou. Eu vim de lá agora. Vai lá e diz para Ezequias rei de Judá. Preste atenção que eu ouvi o seu clamor ouvi porque não sou surdo e eu vi as suas lágrimas vi porque não sou cego e porque eu ouvi e porque vi eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. escute o que eu vou dizer para você, irmãos o decreto não era da terra o decreto era do céu se uma oração e uma lágrima pode mudar um decreto do céu o que não pode fazer com o decreto da terra aleluia se até Deus amados mudou o decreto por causa da oração e da lágrima você acha que Deus não pode mudar o decreto do homem contra a sua vida aleluia Deus tem poder Deus tem poder diz o testemunho de um irmão chamado irmão João o irmão João era mestre de obra na cidade de Porto Alegre capital do nosso estado e ele era pregador de uma mensagem qual a mensagem dele? meu Deus não é surdo o meu Deus ele ouve aonde eu falo com Deus ele me ouve aonde eu converso com ele ele está me ouvindo e ele pregava isso direto na construção civil aonde ele trabalhava para todos que ali estavam e diz o testemunho do irmão João que um dia era final de expediente o engenheiro da obra estava lá e ele disse seu João eu estou indo embora o senhor não quer uma carona uma carona numa cidade grande sempre é bem-vinda e o irmão João pega a carona com o engenheiro engenheiro esse que ele pregou várias vezes para ele e quando estava andando pelas ruas de Porto Alegre vem um carro em alta velocidade dá no meio do carro do engenheiro bem do lado do carona o engenheiro sofre apenas alguns arranhões mas o irmão João fica gravemente ferido vem a ambulância paramédicos presta os primeiros socorros coloca na maca quando vai levar para o hospital o engenheiro diz eu vou junto eu vou junto é meu amigo estava no meu carro e quando estão se dirigindo para o hospital os paramédicos atestaram que o irmão João entrou em óbito morreu e segundo o testemunho dele quando ele morreu ele acordou num lugar maravilhoso e a sensação que ele tinha era só essa nunca mais quero sair daqui aleluias tem gente que o céu não comove mais aleluia nós estamos aqui de passagem o céu é a nossa morada aleluia e ele está lá no céu no paraíso o engenheiro estava lá na ambulância olhando para o o irmão João morto e a mente do engenheiro começou a gritar meu Deus não é surdo meu Deus ouve meu Deus não é surdo meu Deus ouve meu Deus não é surdo meu Deus ouve as vezes você prega prega e acha que não está adiantando nada a palavra é uma semente e cada semente tem a hora certa para germinar para brotar e aquela era a hora do engenheiro sabe o que aconteceu? o engenheiro que era ateu que era incrédulo ele dobrou o joelho dentro da ambulância do lado da maca do irmão João e ele fez uma oração e disse Deus do irmão João porque não era dele mesmo se de fato é verdade o que o teu servo sempre pregou que tu ouves a oração daquele que clama a ti ouve a minha oração devolve a vida a este homem e eu te servirei darei a minha para te servir todos os dias da minha vida o irmão João está no céu chega um ser de branco para ele e diz você não pode mais ficar aqui ele disse o que? você não vai mais poder ficar aqui ele disse daqui eu não vou sair não daí o seu de branco deslembro do engenheiro ah quantas vezes preguei para esse esse homem nunca quis saber daí diz o testemunho que o seu de branco só fez assim abriu o céu ele viu a ambulância abriu o teto da ambulância e dentro da ambulância ele viu o engenheiro de joelho dobrado orando e eu fico me perguntando quando eu ouvi o testemunho e quando eu me lembro desse testemunho se o seu de branco abriu o céu e o monjão lá do céu conseguia ouvir a oração do engenheiro o que que o meu Deus não é capaz de fazer no trono o céu de branco disse por causa dessa oração você não fica mais aqui daí diz o testemunho que o monjão volta ele se vê chegando na ambulância ele se vê entrando nela ele vê entrando no corpo e de repente ele senta quando ele senta os paramédicos ficaram mais brancos do que o jaleco e ele olhou para os paramédicos e disse doutores vocês acreditam no céu porque eu acabei de vir de lá agora eles disseram calma o senhor não está muito bem o senhor sofreu um grave acidente o senhor está todo quebrado não estou ótimo e começou a mexer braço perna porque quando ele entrou no corpo lógico que Deus restaurou o corpo dele e ele olhou para o engenheiro e disse eu estava no céu e vim de lá só para te dizer Deus ouviu a tua oração Deus ouviu a tua oração Deus está falando contigo aqui nessa noite ele está falando contigo aqui nessa noite eu ouvi a tua oração eu ouvi a tua oração eu ouvi terceiro motivo para você tranquilizar o seu coração Deus disse tenho visto vamos repetir comigo repita comigo repita comigo eu tenho oito mil versículos decorados quem sabe você decora esse diga comigo tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito porque conheço os seus sofrimentos alguma tradução desconhecia o seu sofrimento é a mesma coisa amados o terceiro motivo para você tranquilizar o seu coração é que Deus sabe o que você está passando Deus conhece o teu sofrimento sabe aquelas coisas que a gente não quer nem que os outros saibam porque a gente tem vergonha às vezes e a gente está passando pois eu quero dizer para você Deus sabe Deus conhece o teu sofrimento e vou dizer mais para você a Bíblia diz no Salmo 139 versículo 2 antes que haja uma palavra na nossa boca ele já sabe a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 verso 7 e 8 quando oreis não usei de vãs repetições como costuma fazer os gentios porque o vosso Pai sabe que vós vão pedir antes mesmo de pedir eu não conheço isso aqui a maioria pelo nome ou quase ninguém pelo nome pois o Deus que eu estou pregando aqui amados ele conhece você pelo seu nome eixo 33 e 12 ele fala para Moisés conheço-te pelo teu nome eixo 43 ele diz chamei-te pelo teu nome e tu és meu ele conhece você ele sabe o seu nome ele sabe a rua que você mora ele sabe o número da tua casa e vou dizer para você muitas vezes amados ele fez bater na minha porta e chamar pelo meu nome para dar aquilo que eu estava precisando e pedindo em oração sabe porquê? porque ele conhece você serve um Deus que te conhece e conhece o teu sofrimento tem coisas que até se você compartilhar falar a pessoa ela vai saber pode até se colocar no seu lugar ter compaixão mas na verdade só sabe a dor amados do sofrimento é aquele que está passando quando Deus disse eu conheço o sofrimento deles porque porque nem um dia que eles ficaram naqueles 430 anos eles ficaram sozinhos Deus esteve com eles o tempo todo aleluia Deus conhece o teu sofrimento Deus conhece a tua necessidade aleluia e Deus vai te surpreender nessa noite aleluia Deus vai te surpreender por esses dias porque aquilo que tanto te faz sofrer Deus vai lá na ferida Deus vai trabalhar lá na ferida do teu sofrimento aleluia porque Deus sabe aleluia e porque Ele sabe Ele não vai ficar indiferente com você porque Ele sabe Ele vai cuidar de você nós servimos um Deus que Ele é todo poderoso que está centrado em um trono sim mas que não é indiferente aos nossos sofrimentos nós servimos um Deus não se assuste que eu vou dizer pra você que Ele é todo sentimentos João 3 16 amor sentimento do amor e o amor a ponto de sacrificar o unigênito de tanto que te amou a Bíblia diz amados que Jesus quando viu Marta e Maria chorando João 11 35 Jesus chorou Jesus é Deus segunda pessoa da trindade eu creio num Deus triônio fica tranquilo chorou ele era homem mas era Deus e ele chorou porque viu o sofrimento delas o Espírito Santo terceira pessoa da trindade Efésios 4 30 ele se interesse e a Bíblia nos aconselha a não interesse o Espírito conforme selado para o dia da nossa redenção Tiago 4 5 tem ciúmes um Deus que ama um Deus que chora um Deus que se entristece e um Deus que tem ciúmes aleluia e você acha que alguém que te ama alguém que se importa tanto com você vai saber o teu sofrimento e não vai fazer nada pois eu te digo nessa noite em nome de Jesus não há sofrimento que dure para sempre se Deus permitiu é porque tinha um propósito mas se ele está falando nessa noite se eu aprendi amados alguma coisa nesses 30 anos pregando a palavra é que Deus só fala aquilo que quer fazer Deus quando fala é aquilo que ele está desejoso de fazer e ele está nos preparando para receber se ele está dizendo aqui nessa noite que vê que ouve que conhece amados é porque ele quer mostrar para você que ele tem visto que ele tem ouvido que ele conhece que ele vai fazer alguma coisa será que você pode encher o peito assim e olhar para alguém e dizer eu sou conhecido de Deus Deus me conhece Deus me conhece Deus me conhece Deus conhece o meu sofrimento Deus conhece as minhas necessidades Deus conhece aleluias deixa eu pular para a quarta se eu não eu não consigo terminar quarta razão para você tranquilizar o seu coração sai daqui hoje confiante que as coisas vão mudar na sua vida em nome de Jesus não porque eu estou dizendo pela palavra que está sendo pregada está no verso 8 onde Deus diz portanto agora sabe o que eu mais gosto irmão é que agora não é depois agora é já essa mensagem não é para quem precisa da benção para daqui uns dias é para quem está precisando para ontem então Deus está dizendo agora agora desci para livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir daquela terra é uma terra boa e larga terra que manda leite e mel escute antes de eu falar a quarta razão eu quero fazer só algumas pequenas observações Deus diz desci para fazê-los subir olha o trabalho do Deus que você serve ele está vendo que você está com dificuldade para subir então ele desce para te fazer subir e como que você acha que ele vai fazer você subir olha para mim e você acha que quem ele faz subir ou quem ele levanta amados alguém tem poder para derrubar salmo 113 verso 7 8 e 9 ele que do pó levanta o pequeno do monturo ele ergue o necessitado vai assentar com os príncipes no seu povo a bíblia diz faz que a mulher estéreo habite em família seja alegre mãe de filhos e a bíblia diz louvai ao Senhor a bíblia diz em Deutonome 28 versículo 13 e o Senhor teu Deus te colocará por cima e não por baixo te colocará por cabeça e não por cauda aleluia se precisar ele desce porque não está pregado numa cruz aleluia se ele precisar ele desce e eu creio e eu creio que nessa noite amados nós estamos na casa dele e a quinta quinta com Deus não teria sentido nós estarmos aqui se ele não estivesse aqui aleluia quando nós colocamos um título assim quinta com Deus a gente está desafiando Deus está aqui e você está aqui você veio Deus também veio aleluia glória a Deus aleluia louvado seja Deus ele diz para tirar da mão dos egípcios a pior coisa que tem é você ficar na mão dos outros as pessoas não tem misericórdia irmãos você pode contar uma história triste lá para o seu chefe encarregado você está passando por algum momento difícil ele vai dizer o que eu posso fazer o que eu tenho a ver com seus problemas mas Deus diz vou tirar da mão dos egípcios porque chega de andar na mão dos egípcios Israel vai andar nas minhas mãos agora e aqui eu aprendo uma coisa irmãos porque que Jesus na sua última oração porque a morte não matou Jesus a morte não matou Jesus porque a morte não pode matar quem determina a hora que vai morrer porque foi ele que disse a hora que ele ia morrer bateram nele torturaram ele não vou nem dar detalhes não tenho tempo mas nada matava ele até que ele orou e disse assim Lucas 23 46 pai pai nas tuas mãos entrego o meu espírito falou isso é como se ele estivesse dizendo espírito sai de mim e vai para as mãos do pai porque que Jesus na sua última oração ele se preocupa com quem vai ficar o seu espírito porque três dias depois o espírito teria que voltar para ele não entendi nada pastor aprenda a colocar a tua vida a tua casa os teus pés aprenda a colocar amados aquilo que você ama nas mãos de Deus porque nas mãos de Deus está seguro e quando você precisa estará com você coloca na mão de Deus dessa noite chega de andar na mão dos homens ande na mão de Deus qual é quarto motivo para eu tranquilizar o meu coração é que Deus é Deus de livramento ele diz desci desci para livrar desci para livrá-los aleluias para livrar eles da mão dos egípcios você serve um Deus de livramento que livra você da morte livra você amados da peste livra você de todo mal aleluias ele te livra salmo 91 versículo 15 estarei com ele na angústia livrar o rei e glorificar o rei ele nos livra e eu me lembro de uma passagem de Daniel 3 e 17 quando Sadraque Mesaque e Abednego estavam lá diante do rei e o rei disse é de propósito que vocês não se prostam se prepara aí vou mandar tocar toda a sua de instrumento vou aquecer a fornalha sete vezes mais se você não se prostar você não está na fornalha a palavra deles foi essa fica sabendo o rei que nós não nos prostaremos diante da tua imagem porque o Deus que nós servimos ele é Deus de livramento se ele quiser ele nos livra das tuas mãos e da fornalha e se não quiser nós também não vamos nos prostar ou seja se ele não tiver afim de livrar hoje nós morre mas não vai se prostar e todos nós sabemos a história são lançados na na fornalha amarrados como saco de batata os homens que vão jogar eles na fornalha não resistem o calor na porta da fornalha eles jogam e não conseguem voltar e aqui eu aprendo uma verdade amados tem coisas que nós que servimos a Deus aguentemos do lado de dentro da fornalha que tem gente que não aguentaria nem na porta da fornalha aleluia porque porque do lado de dentro você pode estar do lado de dentro mas o quarto homem está contigo lá dentro daniel 6 e 20 daniel 6 e 10 quando soube que estava escrito um decreto que não podia buscar a nenhum deus a não ser o rei ele vai orar como de costume nós sabemos que ele é lançado na cova dos leões o rei tenta salvá-lo mas não pôde revogar na lei amava tanto daniel que não pôde fazer nada por ele escute aprenda uma coisa às vezes vai ter momentos na sua vida que até as pessoas que te amam não vão poder te ajudar porque é deus tratando com você o rei amava daniel mas não pôde salvá-lo dispensou a música dispensou a bebida dispensou tudo de manhã bem cedo ele vai na cova estou acabando daniel 6 e 20 amados e a minha a minha diz que com uma voz triste e angustiada o rei grita lá de fora dizendo daniel servo do deus altíssimo daria-se o caso que o deus a qual tu serve continuamente poderia te levar da cova e da boca dos leões ele grita lá de dentro da cova sim o rei vives eternamente deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões amados eu não tenho tempo mas ouça que eu vou dizer rapidamente a você tem uma coisa que me chama atenção daniel está na cova mas o rei chama ele servo do deus altíssimo não entendi pastor não importa a situação que você se encontra não desqualifica quem você é você pode estar desempregado doente andando a pé você continua sendo servo do deus altíssimo e o que significa isso que a qualquer momento ele vira o jogo ele faz a roda girar e te abençoa e pronto porque você é servo do deus altíssimo fica de pé glória a deus olha pra mim aqui um rei um exército 185 mil homens cerca a cidade de judá e afronta ele dizia olha não pensem vocês que o deus de judá vai poder salvá-los porque os deuses das outras nações não puderam fazer nada senaquerib estava confiante já tinha tomado 46 cidades fortificadas levado 201.150 cativos para a síria e achou que ia fazer a mesma coisa com judá só que lá em judá tinha um deus do livramento ezequias entra na casa de deus lugar onde você busca a resposta na igreja lugar onde você busca a resposta na igreja e ele entra na igreja e apresenta aquela afronta Deus levanta o profeta Isaías segundo a reis capítulo 19 versículo 32 e a palavra de deus era essa senaquerib não levantará uma tranqueira contra essa cidade não lançará uma frecha contra ela pelo caminho que ele veio ele voltará porque eu ampararei essa cidade por amor do meu nome e por amor até de quem já morreu do meu servo Davi aleluia nem o nome do meu servo vai ser envergonhado nesse dia de hoje e a bíblia diz irmãos em 2ª rei 19 e 35 que naquela noite Deus enviou um anjo diga comigo por favor só pra você pra me saber que você me entendeu diga um anjo um anjo salmo 34 versículo 7 o anjo do senhor acampa ao redor daqueles com o tempo o número de pessoas que nós estamos aqui nessa noite você pode multiplicar pelo dobro porque tem o mesmo tanto de anjo mas não são mais importantes que o senhor deles e o nosso Deus você já tem um anjo pra te livrar a bíblia diz que o anjo de Deus numa noite matou 185 mil mas Deus é tremendo irmãos injustiça deixou o Sennacherib vivo pra ver a sua derrota e a vitória do povo de Deus preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ele tem que subir na carruagem real e talvez pela primeira vez conduzir ela até a sua terra pelo mesmo caminho que ele veio teve que voltar sozinho alguns dias depois a bíblia diz que ele vai entrar no tempo do seu Deus nisroque e prostra diante do seu Deus aquele que tem olhos mas não vê tem ouvido e não ouve boca e não fala nariz e não cheira mãos e não apalpam pés e não andam e quando estava diante do seu Deus lamentando a sua derrota vem os seus dois filhos e o mataram diante do seu Deus pra deixar registrado na história que só quem livra é o Deus de Israel só quem livra é o Deus que nós servimos feche os seus olhos eu quero orar por você Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus eu levo Senhor a tua igreja diante da tua presença eu levo o teu povo diante da tua face agora meu Deus ó Senhor tu falou que ouve tu falou que vê tu falou que sabe tu falou que livra meu Deus então Senhor vem fazer vem livrar em nome de Jesus para a glória e louvor do teu santo nome eu abençoo eles e decreto sobre eles a vitória do céu em nome de Jesus para a glória do teu nome amém olha pra mim Deus vai tirar você da situação difícil que você está e vai te levar para uma terra boa larga terra que emana leite e mel o que Deus tem para nós é algo bom amém o que Deus tem para nós é algo bom largo porque largo pastor porque quer ver você crescer ele quer tirar espaço para você crescer emana leite e mel terra de doçura e de gordura amém tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como salvador e gostaria de fazer hoje aceitar Jesus não é mudar de religião religião não presta os homens matam por causa de religião agora Jesus faz o homem morrer por causa do outro então eu estou oferecendo Jesus alguém não aceitou Jesus e gostaria de fazer hoje levanta a mão quero te conhecer levanta a mão quero te conhecer não tem ninguém tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor desviado é o diabo você está afastado e hoje depois de uma palavra dessa uma quinta com Deus você sabendo que Deus te vê te ouve te conhece e pode te livrar você quer voltar para ele tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor levanta a mão ninguém amém que Deus te dê uma próxima oportunidade irmãos eu quero agradecer minha oportunidade quero pedir você que pode nos segue no Youtube nós temos um canal lá arroba o homem em Bíblia se inscreve lá nós estamos chegando a 16 mil inscritos venha fazer parte da nossa família com a permissão do pastor eu tenho algumas Bíblias comigo eu estarei lá fora depois se você estiver precisando de uma Bíblia eu tenho Bíblias com preço bem acessível com arpa e também Bíblia infantil e alguns chaveirinhos isso também ajuda o nosso ministério tá bom Deus abençoe você beijo no seu coração sai daqui tranquilo eu gosto